O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, o deputado Marcelo Ramos, já marcou a primeira audiência pública da comissão. Vai ser no dia 7 de maio, na terça-feira. E atenção aos candidatos ao Enem. Termina às 11h59 da noite de hoje o prazo para entrar com recurso para aqueles que tiveram negado o pedido de isenção do pagamento da taxa do Enem. A Bolsa de Valores fica aqui no centro de São Paulo, mas este é só um endereço físico. Todas as transações de compra e venda de ações são feitas online e o número de investidores tem aumentado no Brasil e já se aproxima de um milhão. Em 2017, eram quase 620 mil pessoas físicas investindo em ações. No ano seguinte, o número passou para cerca de 813 mil e agora são 982 mil pessoas que só no mês de março investiram 229 bilhões de reais em ações. Seis equipes brasileiras ganharam o Campeonato Mundial de Robótica. A competição foi realizada em Houston, nos Estados Unidos e contou com a participação de 74 países e mais de 15 mil estudantes. Você acompanha os detalhes logo mais no Repórter Nacional, às 6h da tarde. Hoje é o segundo dia de competições do Open Internacional Loterias Caixa de Atletismo e Natação Paralímpica, aqui no CT, em São Paulo. A nossa equipe está acompanhando tudo das disputas e a gente vai trazer todos os detalhes logo mais, a partir das 9h da noite, no programa Estadion.